Dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. A torcida é um grande clássico para jogar um grande clássico. É dado o apito inicial, o jogo começa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. A posição é muito boa. A falta está marcada. Metida de bola ali para o companheiro. Arrancou pela esquerda. Lá vem a bola para a área. Jogou na frente para ver o que dá. O lance está parado, marcado impedimento. Jorgensen vai mandar a bola direto para o ataque. Abriu o jogo na frente. Abatida! Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Alguém vai dizer que o cara foi fominha. Mas espera lá, driblou todo mundo, entrou e fez o gol? Que golaço! É isso mesmo, tem que fazer tudo sozinho mesmo. Está inaugurado o marcador. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Mandou a bola para o ataque. A metida de bola para frente. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Chilo! Que foguete! Uma bola dessa não se desperdiça. Um passe desse mereceu o gol. A conclusão é que não foi boa. Impediu o ataque adversário. Aí não, tem que jogar lá para frente. Olha a bomba! Para fora! Se entra, é um golaço. Como não entrou, pode cornetar o cara. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão... E por aqui o juiz põe em fim da primeira parte do jogo. O time também está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Fez o lançamento para a frente. Ele vem a batida. Defendeu bem o goleiro. Ah, este é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. A metida de bola. Recebe aí, ô. Que bela entrada, Milton. Desarme preciso. Ih, que lugar de perder a bola. Jogou. Gol. Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Esse é um gol que é planejado, que é treinado, que é ensinado. Você marca o adversário, dá o bote, retoma a bola e depois sai para o braço. E eles conseguem ampliar a vantagem. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo, eu sou o muro, Bet. Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Jogou a bola lá para frente. Mandou lá para o ataque. Ida, Val. Estava bem colocado, cortou a bola. E está armado o contra-ataque. Xilu. Recebeu o passe. Recebeu. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Xilu. Vai meter para o gol. A defesa conseguiu afastar. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. O futebol não tem segredo. O futebol não tem segredo. Jogaram bem. Ganharam. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Bet. Eu não sei, Mildo. Se a fase é melhor do que a vitória. Mas as... Vamos para a análise geral do nosso comentário.